Salve, salve rapaziada, estamos começando aqui mais um vídeo de Rainbow Six, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, só vamos, ranqueadinha no cais rapaziada, um salve aí pra toda a equipe, pra toda a rapaziada, só vamos. Atualmente estou no Ouro 3, não estou tendo muito tempo, muita disposição pra jogar por causa das aulas, mas agora entrou umas duas semaninhas de recesso, só vamos. Salve. Mano, foda que essa câmera é... é antiga pra caralho, ninguém consegue descobrir. Só tive uma IK. Aqui, sobe aqui. Fica no bomb, João, seu bosta. Onde é que você tá, velho? Olha pro bomb, velho. Olha pro bomb. Olha pro bomb. Olha o IKzinha, passou reto. Coloca um Jäger aqui, mano. Ai, fica só aí no bomb, seu bosta. Volta um bench aqui, mano. Porra, Jäger. Só um ali na frente, velho. No terrified. Anti-aqui, mas não die-aqui, quem pegou, um de... Em que tá abriando demais? Noi, levando aqui, vai. Me dá avocado. Ou sua gue river, me dá um... Esses, vidas, них... ...como, não aaltra dos Köderão morreu. Estou subindo aqui em cima Peguei a pele Peguei claimer Doc Doc da Pegou quem? Sofia Peguei e termo Peguei e terminei Peguei e terminei Cês ta piano, janela ou piano? Calma rapaziada Reloading Entra o piano Beita eles Ahn Beijo Minhas costas, minhas costas Talvez minhas costas Corredor e escada redonda Volta pro bomba velho, relaxa 10 segundos Noice, só era pra ser hs né? Só era Olha lá Nossa, foi tudo no pescoço O 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